E a movimentação foi grande hoje no comércio do centro da capital, muita gente foi às compras. Se for para ganhar cliente no grito, é venda garantida, ainda que seja no português do venezuelano que atingiu a comissão dele bem cedo hoje. Tem que chamar, tem que comprar short, tem que comprar roupa, blusa, bermuda aqui, aproveita a promoção. Falou bem, hein? Os vendedores estavam com todo o gás nesta sexta-feira. Pesa? Não, não, pesa não. Ainda bem, né? É. Muito trabalho, graças a Deus. É que a expectativa deles foi bem acima do esperado. Uma multidão foi ao centro da capital. Tudo isso aí foi só na Marechal Deodoro, a principal rua do comércio no centro de Manaus. Era difícil até andar. Muita gente, tá muito calor, muita gente, mas tá dando pra aproveitar bastante. Quem encarou a muvuca foi comprar o presente do amigo oculto, que também tem exigido pesquisa. É, a gente tá pesquisando ainda. Tem que economizar, não pode dar nada muito caro, né? É, verdade. Ou foi comprar roupa e sapato para as festas de fim de ano. Eu fui comprar roupa e um sapato pra minha sobrinha. Nessa sapataria, as vendas cresceram 10% só hoje, segundo o gerente. Vai ser direto, o movimento tá intenso, né? Era o que vocês esperavam? Justamente, era isso mesmo que nós estávamos esperando. Esse vendedor aí, cheio de caixas, já tinha corrido uma maratona às 11 da manhã. Quantas vezes você subiu e desceu hoje? Mais de 30 vezes. Até agora, porque a loja abriu, eram 8 horas da manhã. E vai ser o dia todo assim, devido ao movimento. Tá muito bom. A expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas era mesmo que as vendas começassem a aumentar a partir do feriado. As duas semanas que antecedem o Natal devem ser de mais movimento ainda. Com o feriado prolongado, teve gente que aproveitou a folga pra ir ao interior do estado. Mas nas principais saídas da cidade, a movimentação foi tranquila. No porto da Ceasa, as balsas saíam lotadas de carros. Na manhã de hoje, Nelcivan atravessou o rio para aproveitar o feriado com a família. Aproveitar pra descansar, né? Sair um pouco da rotina de trabalho. Célia também foi fazer o mesmo, mas a dona de casa tem um motivo especial pra passar o fim de semana no interior. Tô indo pra Autase, né? Aproveitar o feriadão e aproveitar pra comemorar meu aniversário. Aqui, quatro balsas fizeram a travessia durante todo o dia. Na ponte Rio Negro, a movimentação de carros era pouca no fim da manhã de hoje. As fiscalizações foram feitas pela Arsã. Cerca de mil veículos saíram da capital pelas rodovias. E na manhã de hoje, o presidente da FEPESCA se pronunciou sobre as denúncias apresentadas nesta quinta-feira pelo Ministério Público. Foi durante a Operação Traíra. A federação é suspeita de desviar mais de 7 milhões de reais. Segundo a denúncia, os 7 milhões 850 mil reais de convênios com o governo eram para a qualificação de pescadores no Amazonas. E que esses convênios dobravam em anos eleitorais. Mas o presidente da FEPESCA negou as acusações. Se o convênio coincidiu com o período de ano eleitoral, é uma coisa. Tá, agora, eu não sou o governo. Quem aprova os projetos, e esses projetos foram apresentados, um plano de trabalho, uma demanda, e é onde seria administrado esses cursos. É baseado nesses fatos que a federação irá mostrar o que foi feito, aonde foi feito os cursos. Segundo o Ministério Público, foram oito convênios firmados de 2009 a 2014, entre a Secretaria de Trabalho do Amazonas e a FEPESCA. Eles usavam empresas de fachada para fornecer produtos para a federação. E essas empresas não tinham empregados, alvará de funcionamento, e as notas fiscais eram enviadas com valores milionários. Durante a coletiva, o presidente ainda comentou sobre um documento do IDAM, entregue em novembro, que exige a desocupação do prédio em 30 dias. A advogada ontem, de forma tendenciosa, com a polícia militar, botando todo mundo aqui, ameaçando os funcionários da federação, com a polícia, a polícia querendo prender todo mundo. E eu tive que ir bater as portas novamente, conversar com a juíza, e a juíza entendeu que a federação estava na sua justa razão e suspendeu o ato de despejo daqui. Valzeny Falcão vai ser ouvido pelo Ministério Público no dia 12 deste mês. Em Presidente Figueiredo, o IDAM fez uma distribuição de alevinos aos pequenos piscicultores. Cerca de 15 agricultores foram contemplados no projeto de piscicultura promovido pelo IDAM. No total, 60 mil alevinos de tambaquis foram distribuídos aos pequenos criadores. Cada um recebeu cerca de 2 mil alevinos para começar a produção. Então, a seleção é feita através da visita, de todo o levantamento de área alagada que cada um possui. E aí a gente tem aí como disponibilizar e como calcular a quantidade de alevinos que cada um irá receber. A entrega foi na sede do IDAM em Presidente Figueiredo. Pela segunda vez, este agricultor que mora no quilômetro 65 da BR-174 foi contemplado e aposta na piscicultura. A perspectiva foi boa, porque pela primeira vez que eu estive aqui, eles me deram mil. Eu criei mil e teve bastante êxito. O resultado foi bom. A orientação técnica dos técnicos daqui são ótimos, excelentes. E tudo, a preparação que eles preparam, o agricultor, para poder adquirir esse peixe, é uma preparação boa. Muitos estão criando pela primeira vez. Os mais experientes passam os conhecimentos aos novos piscicultores. Então, o acompanhamento vai ser através da assistência técnica realizada pelo IDAM, da unidade local aqui de Figueiredo. É através de mim mesma, que sou a engenheira de pesca responsável, dos extensionistas rurais, também técnicos em agropecuária, nas suas áreas de ação, que vão estar aí acompanhando os pequenos piscicultores. Todo o processo de criação e desenvolvimento dos alevinos terá acompanhamento de perto do IDAM, que irá fazer visitas constantes, orientando os pequenos piscicultores. Em instantes, tem os Jogos Universitários de Praia, com as disputas do Beach Volley. E a gente mostra as celebrações em homenagem à Padroeira do Amazonas. Já, já! Música 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 Música